Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adjentai que é uma atualização para o novo aplicativo do Banco do Brasil. Vou botar para atualizar, ele vai fazer a atualização, vamos ver o que tem nessa versão. Novidades, minha privacidade aqui sobre esse app mais que digital é ter um banco inteiro com apenas um toque, conheço o novo aplicativo BBB, além de um visual bem mais moderno, você tem mais facilidade para realizar suas transações onde estiver, você pode abrir uma conta direto no app, acessar as principais opções para sua conta pessoal, conta pessoal e empresarial, o governo, eu penso em abrir uma conta lá, e o mais legal é que agora tudo está em um só lugar, está mesmo tipo usando como o Inter, pagamentos, transferências, acesso a cartões, investimentos, consultoria financeira e muito mais. Em um único aplicativo, baixe o aplicativo e confira as melhores soluções digitais do BBB para você. Aí abrir a sua conta, porque tudo isso faz lá agora, pagamentos e transferência, cartão de crédito, também você pode pedir os cartões de crédito por lá, acompanhar seus gastos, empréstimos, empréstimos, serviços para você, serviços para você, atendimento é muita coisa realmente que faz lá. O aplicativo é bem completo, ele dá um pau no da caixa. O da caixa não é assim tão bom. Aqui, como ele é. Eu ainda não consegui botar a minha foto no meu. Você vê até pela população dele, é muito alta, é muitos clientes. Aqui é para você ver os seus gastos divididos em cores, é bem interessante. cartão de crédito, cartão de crédito, etc. Tudo que você usar no Banco do Brasil. Então é isso que tem para o aplicativo do Banco do Brasil. Gente, eu tenho parceria com o PagBank. Quem quiser comprar alguma máquina, é só acessar os links que eu deixo no canal, executar sua compra e ser feliz. E também eu tenho parceria com o Mercado Pago. Quem quiser comprar alguma máquina, é só acessar os links que eu deixo, executar sua compra e ser feliz. Estamos juntos. E se inscrevam. Acesse os vídeos. Compartilhe os vídeos. Comprei as máquinas. Obrigado a todo mundo que comprou as máquinas. Veja os comerciais que ajudam o canal. Estamos juntos aí. Vamos em frente que as coisas vão acontecendo. Tchau, tchau a todos. Tchau, tchau.